Então, gente, agora eu vou aqui fazer a parte 2 do vídeo. Se você ainda não viu a parte 1, corre lá no nosso canal e veja lá. Ó, eu tirei essa surpresinha daqui, que tá aqui no canto. Eu não vou ficar mostrando muito, se você quer ver, peça lá no nosso canal e veja a parte 1. Vamos tirar aqui. Pra quem não sabe, pra quem não viu a parte 1, você tem que tirar as peixinhas daqui, enfiar nesse buraco e aí vai vir uma surpresa aqui. Gente, eu não vou mostrar a quantidade de surpresas que tem aqui dentro, porque se você quer ver, vai lá ver a parte 1. Então, bora lá. Então, eu tirei essa surpresa, ela é bem pequenininha, mas se você sabe o que é, coloque em descobertagens. Olha, gente, são as botinhas de uma LOL. São as botinhas da Super Bibi, a gente tem todos os dedos na Super Bibi. É só que a gente não tem a Super Bibi. Olha, gente, as botinhas da Super Bibi. Vou colocar aqui. Próxima surpresa. Eita, esse aqui também tá grande. Puxei. Esse aqui eu acho que é uma boneca. Gente, coloquem nos comentários qual boneca vocês acham que é. Gente, tomara que agora seja uma Super Bibi. Yes, é uma Super Bibi que veio abrindo o espacate. Olha isso, gente. Gente, pra quem não sabe o que é o espacate, é tipo isso aqui, assim, eu não consigo fazer com o dedo direito. É, chama meio que é a abertura mesmo. Se você quer ver, fazer, se você quer ver como que se faz os espacates, então veja lá no canal, o vídeo chama Habilidades Extraordinárias. Que a minha irmã fez. Olha, vou colocar a próxima fichinha. Gente, no vídeo 1 eu mostrei pra vocês a fichinha, tinha listras. Quem reparou isso, coloquem nos comentários. Que eu quero muito saber. Eita, veio duas surpresas! Eba, vamos abrir duas surpresas, já que veio duas, né? Olha, gente, veio essa pazinha. Olha, essa pazinha de cor lindo do Snow Bunny. Só falta um item do Snow Bunny, que é uma mochilinha de meio... Uma mochilinha meio que... Eu chamo de mochila de ato, mas... Eu acho que é uma mochilinha, tipo, normal. E o segundo item, que é o item da Blue Center Stage. Que é uma boia de gatinho, gente. Eu vou deixar ele aqui. E, gente, ó, aqui as coisas que a gente tirou... As coisas que a gente tirou nesse vídeo, eu vou deixar aqui. Gente, eu já até esqueci o que a gente tirou nesse vídeo, então eu vou deixar aqui, tá, gente? Eu sou meio esquecida, ó. Próxima fichinha. Desculpa, aqui dentro. Próxima surpresa. Olha essa surpresa. Ela tá meio estranha. Eu acho que é uma madeira. Meu Deus, que uma madeira mais estranha. Uma madeira com uma tampa roda, meio que esse, uma madeira, gente. Branca, na verdade. Ah, tá. É porque elas colocaram fita pra não vazar água, gente. Ah, não tem água aqui dentro. Meio que tinha. Então, opa, outra surpresa aqui caída, gente. Ah, outra madeira. Ah, gente, eu não compro o Snow Bunny. Ainda falta uma surpresa. Ela é uma madeira de Snow Bunny, isso aqui, gente. Olha. Até escrito aqui, Missing, que é uma caixinha de leite. Geralmente, nos Estados Unidos, colocam na caixa de leite alguma pessoa que tá desaparecida, essas coisas assim. E Missing é, tipo, desaparecida, sumir, essas coisas assim. Então, gatinho desaparecido. Próxima surpresa. Então, vamos lá. Essa surpresa aqui, eu tô achando que é. Deixa eu ver. Eu acho que é a mochilinha dos coelhinhos. O que vocês acham que é? Coloquem nos comentários. Se você colocou nos comentários a mochilinha da coelhinha, você acertou. Então, se você também colocou mochila jato ou coisa assim, você acertou. Olha que bonitinha. Ela vem até com essas alcinhas. Nossa, tem muita fichinha aqui ainda. Olha tantas fichinhas que tem aqui. Não sei se vocês conseguiram ver, mas tem muita fichinha. Então, vamos tirar nossa próxima surpresa, mas antes vamos pegar a fichinha. Então, gente, vamos tirar as nossas próximas surpresas. Aqui está a nossa fichinha. Vamos colocar aqui. Vamos tirar a surpresa. Olha, eu também acho que aqui é uma mamadinha. É, acertei, só que essa mamadinha está sem fitinha. Vamos para a nossa próxima surpresa. E se você está curioso, muito curioso para eu saber como que a máquina se for melhor o mecanismo da, eu vou mostrar para vocês na próxima surpresa. Aqui está a nossa próxima madeira com fita. Nossa, essa aqui tinha água. Está toda molhadinha a fita. Olha que pior. Ela está com um pouquinho de água ainda. E é a da Glitcher Poppen. Então, vamos para a próxima surpresa. Então, agora eu vou mostrar para vocês como funciona o mecanismo da máquina. Então, gente, eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Aqui tem um ossinho, gente. A portinha é assim. Encaixado a portinha, então dá para arrancar. Aqui tem meio que um negocinho de colocar é a fichinha, ó. Olha que legal. Aqui é o coletivo de LOL. Ele é muito bonito e parece o peixe da MC Swag. Pelo cabelo cabelo. Aqui. É que, gente. É que você tira as fichinhas. E aí, aqui tem essas filhas coladas. Tipo uma cortininha. Para não ver o que tem lá dentro. Então, bora aqui pegar a fichinha. E a gente tem mais duas surpresas lá dentro. Caiu a nossa fichinha. Então, vamos abrir aqui. Olha que a surpresinha está aqui. Olha a surpresa, gente. Então, vamos abrir a surpresa. Vou deixar aqui. As outras últimas duas vai ser suspense. Aqui. Vamos para a nossa última surpresa. Será que tem mais coisa aqui dentro? Aqui está a nossa próxima surpresa. Ai, conseguimos tirar a nossa próxima surpresa. Já está aqui. Então, vamos abrir a nossa surpresinha. Olha, gente. São essas orelhinhas de colinho. Que é para a super colinha. Vou deixar aqui, gente. Então, vamos para a nossa última surpresa. Essa aqui. Essa aqui. Essa aqui. Essa aqui. Eu acho que é uma surpresa. Tipo, um item. Olha, gente. É uma lousinha, bebê. É a The Center Stage, gente. Ela caiu. Olha que bonitinha. Olha que bonitinha. Ela tem esses coquinhos aqui. Muito bonitinhos. E ela tem... É muito fofinho. Olha. Então, aqui está. E se você quer ver eu vestindo todas as bonecas. Então, vamos lá para a parte 3 do vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.